No novo tempo Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Um novo tempo Apesar dos castigos De toda fadiga De toda injustiça Estamos na briga Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos De todos pecados De todos enganos Estamos marcados Do nossosastros Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Um novo tempo, apesar dos castigos Estamos em cena, estamos na rua Quebrando as algemas pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Um novo tempo, apesar dos perigos A gente se encontra cantando na praça Fazendo pirraça pra sobreviver A pra sobreviver Pra sobreviver A pra sobreviver A pra sobreviver A pra sobreviver A pra sobreviver Amém.